A hipertensão começou com muita adrenalina e provas de estirar o fôlego. Carlos Magalhães, um dos diretores de hipertensão. Magalhães, conta pra gente, tem muita gente que acha que as provas aqui são meio brincadeira, por isso aqui é um programa e tal, mas não é bem assim, né? É pra ser entretenimento, mas sempre há o risco, tem que sempre envolver o risco, senão não tem tensão nem hipertensão. E o risco é sempre controlado, acompanhado, supervisionado e projetado pra que tenha o grau de dificuldade que a prova perde em cada fase do programa. O que vocês acham que ainda vem por aí? Como o nome diz, é uma hipertensão, né? A atensão é grande, mas a gente tá preparado porque daí vier. Aqui os participantes enfrentam desafios na terra, na água e no ar. Na prova de hoje... O helicóptero. A que altura vamos voar? Vamos voar muito baixo. Serão poucos metros do chão, mais ou menos na altura da prova. Não mais que 15 metros de altura. Começou a primeira dupla, olha lá. Miguelito tá trazendo a primeira dupla até aqui, eles vão ter que pegar as bandeiras e chegar aqui na plataforma. Eu fiquei pensando, será que eu queria a coragem de fazer isso? E ao mesmo tempo assim, ai que vontade que dá. Eu acho que eu tenho mais curiosidade do que a coragem. Como minha curiosidade é muito maior, ela acaba, ó, clac, 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 trazendo a coragem junto. Nessa segunda edição, vem com muito mais adrenalina? Bem, a nossa ideia é deixar o negócio cada vez mais forte, né? Então, a adrenalina vai rolar. Isso vai pegar. É muito difícil coordenar esse pessoal todo numa prova. Sim, porque há muitas coisas em jogo. O helicóptero é um elemento complicado de lidar. E há muitas pessoas que têm que fazer muitas coisas para que tudo corra muito bem. Muito bem. Adrenalina na alta. Desce, vai. Jovem! É muito pequeno isso, porque ele não dá nem para se mexer direito. Imagina embaixo d'água. Meu Deus! Tem uma equipe de médicos aqui acompanhando todas as provas. Além da equipe dos efeitos especiais, que é extremamente treinado. Ele tem o maior cuidado com todos os detalhes. Ele tem um super cuidado para que nada aconteça a ele. Nunca é demais a gente sempre lembrar que isso aqui é feito por profissionais, por coisas estudadas, testadas. Obviamente, não é para a gente tentar reproduzir isso em casa. Tá bom, tá? Só está começando. Aí eu volto a perguntar, você tem medo de quê? Já parou para pensar? E aí